Olá bem-vindos, antes de ir ao vídeo deixe seu like, seu comentário e inscreva-se no canal. A apresentadora da TV Globo, Talita Moretti, atraiu a atenção dos internautas ao compartilhar um vídeo em seu perfil no Instagram. Nas imagens, a artista é vista passeando pelo Rio de Janeiro e vestindo um biquíni fio dental, enquanto posa em uma pedra com vista para a cidade. Talita exibe seu corpo escultural e beleza deslumbrante, mostrando que é possível ser sexy e elegante ao mesmo tempo. O vídeo recebeu muitos elogios dos seguidores, que admiraram a confiança e a mensagem inspiradora de Talita sobre autoestima e saúde mental. Além de sua carreira na televisão, Talita é conhecida por suas postagens nas redes sociais, onde compartilha dicas de beleza, saúde e bem-estar, além de fotos e vídeos de suas viagens e momentos pessoais. Ela é considerada uma influenciadora digital e conta com uma legião de fãs em suas plataformas digitais. Talita também é conhecida por sua atuação em causas sociais e ambientais. Ela é embaixadora da WWF Brasil e já participou de diversas campanhas de conscientização sobre preservação ambiental e combate às mudanças climáticas. Obrigada por assistir Não esqueça de deixar seu like, seu comentário, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações.